Rapaziada e moçada do canal, vai logo se inscrevendo, dando aquele like, beleza gente? Tô aqui no meio do mato, aproveitar pra falar de outra arma Que é uma arma que tá tendo muita saída, o pessoal pergunta muito Que é a Hatsan Strike Airtact, né? O que foi que a Hatsan fez, cara? Ela criou uma arma que é praticamente idêntica à Hatsan Strike Edge, que é a minha E a Strike 1000S, que são praticamente todas as mesmas armas O que diferencia, gente, sempre uma arma da outra, é a quantidade de gás RAM, beleza? Sempre você vai olhando isso É claro que tem umas que o gás é nitro, né? É 60kg, mas é nitro, no caso das CBCs Nesse caso, você olha lá a velocidade de metros por segundo A que for maior, é superior, beleza? Bora ver um pouquinho dessa nova Hatsan, bicho, é top demais Tá aí a criança, gente, ó Coronha vazada, mas uma coronha diferenciada E preste atenção, até que enfim, graças a Deus a Hatsan Colocou um stop molde de responsa, meu amigo Esse aqui não quebra não Ela vem com essa parte praticamente toda em polímero Só tem essa partezinha de ferro aqui O que é muito bom, que vai oxidar menos E a partir da parte que quebra, ó Toda coberta de polímero Cara, isso faz uma diferença muito grande Esse Muzi Break tá show de bola Você viu aí, cara? O diferencial dessa arma É aquela coisa É o cara extravagante, né? O cara que acha a Hatsan Strike A 1000S É... não, é uma cor de véi Porque a coronha dela não é vazada E o cara que acha a Strike... A Strike... E o cara que acha a Strike Edge Também, ah não, é bonita Mas se tivesse mais detalhes Aí a Hatsan, pã Fez a Attack Dessa coronha vazada, linda Que parece de fuzil, né? É muito massa Ela vem, parece numa 12, né? Que essa parte de você pegar, né? Da empunhadura Parece que o cara vai... Qualquer o cara vai pá pá Vai bater uma punhetinha ali E a bala vai entrar na agulha O diferencial dessa arma, gente Foi justamente o Muzi Break dela E o cano dela Vem todo coberto, não tem? Não tem mais aquele perigo De o cara com a mão recebosa De azeite, de coco Passar a mão ali E deixar a arma oxidada Eu acho que no futuro Eles vão fazer a arma Praticamente toda coberta de polímero, né? Vai ser o ferro E ela coberta de polímero Pra quê? Pra justamente não oxidar Porque é difícil, gente A gente tá ali passando aqueles olhinhos É muita viadagem A gente não passa aula nem da gente Imagina a porra de uma arma, né? É foda Mas é uma arma incrível Ela é uma arma que vai Essa velocidade de metro por segundo É bem parecida com a 1000S E com a Hudson Strike Edge Como eu falei Sempre olhe a quantidade de metros por segundo E a diferença Geralmente o tamanho da arma Influencia um pouco Mas isso é uns cálculos lá muito doidos Que não vale nem a pena eu falar aqui pra vocês Sempre comparem uma arma com outra Nesse quesito Tá com o peso do gás RAM Com os 60 quilos 50 75 Geralmente as CBCs não dizem Quantidade de gás RAM, gente Aí eu já falei pra vocês CBC A 1000 Dizem eles que é 75 Eu acho que é uma 200 Que a bicha aí tá bicha forte da porra A Nitro Advance Que é a 800 E a 900 O gás RAM dela é de 60 quilos Porém como é Nitro Eles falam Nitro É um pouquinho mais forte Mas sempre olhe a velocidade de metros por segundo Que essa é a referência de velocidade E nem sempre uma arma que é muito forte Ela não é muito precisa Cuidado com isso Aí vai variar também da arma Da tecnologia aplicada na arma A Ratsunstreich É de Airtact É a arma perfeita Quem já comprou ela E mandou mensagem pra mim Eu nunca peguei numa Mas quem comprou Diz Thiago A arma é incrível Incrível, incrível Quais são as lunetas Que eu podia colocar nela Eu posso colocar A Hiro A Hiro Ataki E a Evo A Hiro tem que colocar Com um monte único Beleza E a Evo Você pode botar com um monte duplo Não tem problema Já que a Evo aguenta A quantidade maior de jala Thiago Se eu quiser colocar um Atasco 4x32 O Atasco 3x9 Pro objetivo de 40 Dá pra colocar Dá Cara Eu botaria um monte único De absorção de impacto Com certeza Você tem que botar Pra a vida útil Da sua luneta Durar mais Beleza Pois ficou a dica aí pra galera Quem quiser comprar Essa arma linda Eu vendo ela com o parceirão Emerson Manda mensagem aqui O Whatsapp do canal Que eu mando um link pra você Se você quiser o link De outra arma Que eu não venda Eu também Eu passo o link pra você Digo que a arma é boa As armas boas não é só arminha não Tem uma porrada Gente não existe arma ruim Tá beleza Quem quiser a luneta também A Hero A Tasco A Tasco com laser A Sniper A Rossi 4x32 A Evo A UTG Manda mensagem No Whatsapp do canal Que eu mando um link pra você Venda totalmente segura Botando meu nominho em jogo Que eu garanto todas elas Beleza gente Pois Um abração Beijão nessa bunda linda de vocês Mete o dedão no bitono do like E aí é nóis E aí é nóis E aí é nóis